Nessa aula eu vou te apresentar 5 sinais de uma ferida que está cicatrizando. Fala hipermagem, eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nesse vídeo eu quero te ensinar os sinais que uma lesão apresenta quando ela começa o seu processo de cicatrização. O que é que muda em uma lesão quando ela está cicatrizando? Pois bem, se você quer aprender todos esses detalhes, eu te convido a assistir esse vídeo até o final e não perder nenhum detalhe importante. Seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Para começar o nosso vídeo com chave de ouro, eu preciso que você, nesse momento, preste 100% de atenção em mim e clique no botão de gostei. Ei, clica no botão de gostei para eu entender que vocês gostam desses vídeos de feridas e curativos e que eu posso estar promovendo mais vídeos como esse. Beleza? Clicou no botão de gostei, não custa nada e você me ajuda demais. Mas primeiro sinal que uma ferida está nicatrizando, que é o sinal mais óbvio, essa lesão está diminuindo de tamanho. Uma lesão, ela cicatriza das bordas para o centro, a ferida vai contraindo. Isso mesmo, ela vai contraindo, vai criando ali um tecido de epitelização, aquele tecido rosadinho mais sensível e a ferida vai contraindo. Por isso que é importante que, a cada troca de curativo, você pegue uma régua descartável, de papel mesmo, tire uma foto e mensure o tamanho na horizontal mais distante dessa lesão e o tamanho na vertical mais distante dessa lesão. Para que assim você possa mensurar qual é o diâmetro e o tamanho desta lesão, para que no próximo curativo você tire outra foto, mensure essa distância e possa comparar que essa distância foi reduzida, que essa ferida foi diminuindo com o passar do tempo. Isso é um sinal que a ferida está cicatrizando, ela está contraindo. O segundo sinal de uma ferida que está cicatrizando é que ela está ficando mais superficial. Às vezes a gente encontra lesões que são cavitárias. São lesões bastante profundas, que a gente chama de cavitárias, que você coloca, por exemplo, cabe uma mão dentro, que você consegue ver que tem túneis nessa lesão. Se você está diante dessa lesão e vai realizar um curativo, diante de lesões cavitárias, a melhor opção de curativo é você realizar o preenchimento dessa lesão, seja com gase, atadura, alginato, enfim, alguma tecnologia para preencher essa lesão. E você observa que, com o passar do tempo, essa lesão vai subindo. Ela que estava mais profunda, agora ela está mais superficial. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que a ferida cicatriza das bordas para o centro? Então, além dessa cicatrização das bordas para o centro, ela também vai cicatrizar de baixo para cima. Ou seja, essas cavidades vão criar ali o tecido de granulação e ela vai subindo, vai ficando mais superficial. Esse é o segundo sinal que a ferida está cicatrizando. O terceiro sinal, presta atenção, o terceiro sinal é que, com o passar do tempo, essa lesão vai apresentar cada vez menos exudato. Exudato? E o que é exudato? Secreção. Aquelas feridas secretivas. Então, a gente não fala secreção na ferida. Na ferida, a gente usa o termo exudação. Então, aquela ferida complexa, infectada, de difícil cicatrização, ela geralmente apresenta muito exudato, muito secreção. Só que eu vou falar aqui o termo exudato, beleza? E aí, esse excesso de exudato, quando ele não é manejado da forma adequada, ele atrasa a cicatrização. Você percebe que, com o passar do tempo, escolhendo os curativos adequados, os curativos que a ferida necessita, o que é que vai acontecer? A tendência é esse exudato ir diminuindo. Com o passar do tempo, eu vou precisar de cada vez mais a absorção desse exudato, porque ele vai reduzindo com o passar do tempo. Revisando. Primeiro sinal, a ferida contrai. Segundo sinal, ela fica mais superficial. Terceiro sinal, ela vai reduzindo a quantidade de secreção. Ou seja, o exudato. O quarto sinal que uma ferida cicatriza, é quando você está inscrito no canal. Ei, você já se inscreveu no canal? Você já faz parte da família Descomplica Enfermagem? Nosso canal que mais cresce no Brasil. Eu fico muito feliz quando vocês se inscrevem, quando vocês comentam aqui embaixo que essa aula foi boa. Isso motiva a gente, a toda a nossa equipe, a trabalhar mais e fazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Não te custa nada e vale muito para a gente. Vai, inscreva-se no canal e deixe o like. O quarto motivo é, você está fazendo curativo e percebe que ela está com um odor, um odor muito forte. Com o passar do tempo, você limpando a ferida da forma adequada, realizando o curativo adequado e possivelmente tratando aquela infecção, você vai perceber que esse odor foi reduzindo, até chegar ao ponto que a ferida não tem mais odor. Vixe, Maria, foi o que aconteceu com o odor dessa ferida? Passou. Não está mais fedendo. Opa, redução do odor é outro sinal importantíssimo no processo de cicatrização de feridas. Óbvio que, para isso, você precisa saber utilizar as tecnologias certas. Por exemplo, qual é a tecnologia, qual é o curativo que remove o odor de uma infecção? Carvão ativado com prata. Mas por que o carvão ativado com prata possui prata? Ora, por que a ferida está com odor? Provavelmente porque está com infecção. E o carvão ativado com prata, o carvão ativado trata o odor e a prata trata a infecção. Mas e se eu tratar a infecção, se eu tenho carvão ativado, vai tratar o odor também? Consequentemente, sim. E é importante também que você saiba limpar essa ferida da forma adequada. Qual é a substância que remove o odor? PHMB. Eu não posso utilizar clorexidina aí? Mas é melhor não, porque ela resseca o leito da ferida, provocando assim um atraso na cicatrização. Por isso que é importante você limpar com PHMB. E olha o que eu falei aqui. Eu falei de PHMB, falei do alginato de cálcio, que são algumas tecnologias utilizadas para o tratamento de feridas. Você conhecia? Ei, você que é enfermeiro ou técnico de enfermagem ou até estudante, você tem obrigação de conhecer as tecnologias. Você trabalha diariamente com isso. É inadmissível que você saiba apenas a GE, colaginase e sulfadiazina. É da sua alçada profissional conhecer as tecnologias que tem no seu serviço para fornecer um melhor tratamento de feridas para o teu doente. É inadmissível que eu esteja falando aqui de uma hidrofibra e você não saiba o que seja uma hidrofibra. Por isso, pensando em você, eu preparei um treinamento 100% online de 40 horas, certificado de 40 horas, que vai te ensinar do básico ao avançado sobre as tecnologias utilizadas para o tratamento de feridas. Se você quer fazer parte desse treinamento, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ei, você deve estar achando que é caríssimo, não é R$500, R$300, não. Apenas R$147, eu sei, cabe no seu bolso. Pode parcelar de 12 vezes, eu fiz o máximo possível para te ajudar. Não deixe essa oportunidade passar. Está na hora de você dominar a cicatrização de feridas e as tecnologias para cicatrizar feridas. Beleza? Esse é o quarto sinal que a ferida está cicatrizando. Redução do odor. Ivo, qual é o quinto sinal que uma ferida está cicatrizando? O quinto sinal que uma ferida vai apresentar vai ser a mudança do tecido. Geralmente, feridas complexas apresentam necrose, aquele tecido preto, ou então esfacelo, que é aquele tecido mais amarelado, ou então esverdeado. Com o passar do tempo, mais uma vez, utilizando as tecnologias corretas, as tecnologias para o tratamento de feridas, você consegue remover aquela necrose, remover o esfacelo, remover esse tecido desvitalizado e vai ficar um tecido vermelho. Esse tecido vermelho a gente chama de tecido de granulação. E é esse tecido de granulação que a gente quer manter em uma ferida. É esse tecido de granulação que eu preciso estimular. Então, quando eu tenho redução de tecidos pretos, amarelos e esverdeados, e um aumento do tecido vermelho, sim, esse é um sinal que a ferida está cicatrizando. Beleza? Pessoal, nesse vídeo eu resumir para você cinco sinais que a ferida está cicatrizando. Há uma contração da ferida, há um preenchimento da ferida, redução do exudato, redução do odor e aumento do tecido de granulação. Se sua ferida apresenta esses cinco sinais, está melhorando. Parabéns. Agora, se porventura você é um paciente e sua ferida não está tendo evolução, recomendo fortemente que você procure um profissional da área da saúde, preferencialmente um enfermeiro, para te ajudar na cicatrização desta ferida. E se você é enfermeiro e quer cicatrizar a ferida dos seus pacientes, nem adianta falar, né? Recomendo fortemente que você faça o treinamento que eu indiquei na descrição desse vídeo. Certo? Ei, gostou desse vídeo? Eu consegui te ajudar de alguma forma? Ei, enfermagem, se você gostou desse conteúdo e eu consegui te ajudar, eu vou pedir para você clicar no botão de gostei, você não sabe o quanto o seu botão de gostei ajuda a divulgar o nosso trabalho, tá certo? E ainda ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo e eu vou ter o maior prazer de responder cada um de vocês, certo? Vou ficando por aqui, mas você não. Ei, eu te espero no próximo vídeo. Clica bem aqui que tem uma playlist só sobre vídeos de feridas e curativo. Vai lá, te espero no próximo vídeo. Um cheiro e um abraço para o Suvaco. Valeu, turma!